E para fechar esse mês ensolarado, cheio de chuva e deixar as férias para trás, vamos falar um pouquinho a respeito de Melquisedeque. Que nome é esse, pastor? Bom, a primeira vez que aparece esse nome na Bíblia é em Gênesis capítulo 14, versículo 18. Vamos lá? Olha só o que vem falando. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Então abençoou ele a Abraão. Moçada, vamos compreender uma coisa. As nossas fontes de entendimento da Bíblia, ela é basicamente a própria Bíblia. E nós adventistas acreditamos na inspiração de Ellen White. Então, nos Espíritos de profecia, nós temos alguns adendos, alguns acréscimos que nos faz compreender um pouco melhor as Escrituras. Agora, sem ser essas duas fontes, as outras coisas, elas são assim, relativas. Obviamente que a arqueologia ajuda bastante e tal. Mas no caso de Melquisedeque, é o nome, é uma figura que aparece aqui em Gênesis. E olha, sumiu ao longo da Bíblia, praticamente não se tem explicação. Aí o autor de Hebreus pega essa figura de Melquisedeque e faz uma comparação com Jesus. Compreendo uma coisa, qual que é a explicação, qual que é a razão? É que o autor de Hebreus está falando assim, todo sacerdote, ele vinha da linhagem de Arão, ele era um levita. Quando chega em Jesus, ele não é levita, ele vem da tribo de Judá. Mas e quem é que deu direito dele de agora se chamar de sacerdote, sumo sacerdote? Então, Paulo pega o exemplo de Melquisedeque. Como que a gente pode criar algumas comparações? Então vamos lá, algumas comparações. Primeira delas, Melquisedeque, ele era sacerdote por seu próprio direito. Aqui a Bíblia está dizendo o seguinte, ele era sacerdote. Quem que deu direito a ele? Mas a Bíblia não explica. Então, Jesus, ele era sumo sacerdote? Sim, por direito, direito dele. Quem que deu? Deus, Deus, Deus. Qual a explicação? Não tem explicação. Às vezes a gente quer explicação demais. Mas por que isso? Por que aquilo? Não tem explicação. Melquisedeque aqui aparece na Bíblia, no meio da história de Abraão, porque Abraão era o personagem. De repente, Melquisedeque aparece e não dá mais nenhuma informação. Aqui eu até acho interessante, porque a Bíblia em Gênesis vem falando basicamente da história do patriarca Abraão. Mas não era só Abraão que era fiel a Deus na Terra. No caso aqui, tem um exemplo de Melquisedeque. Então, existiam outras linhagens, outros povos que também eram fiéis a Deus. E no caso aqui, Melquisedeque era um sacerdote. Quem ungiu? Não, ele tinha esse direito. Primeira característica. E outra característica? Ele era um sacerdote e ele não teve substituto. Porque normalmente os sacerdotes tinham substituto, era o filho, de repente esse sacerdote morria e tinha aquele outro. E quem foi o substituto de Melquisedeque? Ele não teve. Quem foi o substituto de Jesus? Simplesmente ele não teve. Ele era único. Quem deu o direito? Deus. Quem é o substituto? Ninguém. Então, essas diferenças que o autor de Hebreus vem trazendo para o povo judeu, falando que o sacerdote, o sumo sacerdote, conforme vocês conhecem, é desse jeito. Ele vem de uma linhagem, ele tem um sucessor. Jesus não. Jesus foi colocado como sacerdote, sumo sacerdote. Ele não teve o sucessor comparado com Melquisedeque. Terceira característica. Ele não foi ungido com óleo. Os sacerdotes eram ungidos com óleo. Mas Melquisedeque e Jesus foram ungidos de que forma? Eles foram ungidos através do Espírito Santo. Agora, tem uma coisa que eu acho muito interessante. Os sacerdotes ofereciam o carneiro em intercessão pelos pecados. E Melquisedeque ofereceu o quê? Ele ofereceu pão e vinho. O que Jesus ofereceu? Jesus ofereceu pão e vinho. Melquisedeque ofereceu alguma coisa que era o pão e o vinho. Jesus não ofereceu alguma coisa. Ele se ofereceu porque ele era o pão e ele era o vinho. Então, o autor de Hebreus vem trazendo uma comparação entre Melquisedeque de Gênesis e o sumo sacerdote Jesus. Algumas comparações muito interessantes. Capitou? Entendeu a mensagem? Beleza, amanhã a gente continua. Tchau. Tchau.